Bom, a notícia de mais um aumento nunca é bem-vinda por ninguém. O fato é que a gasolina já subiu 6,6% nas refinarias e o diesel 5,4%. Os consumidores vão pagar, é claro, mais caro por essa gasolina, porém, um percentual diferente. De acordo com cálculos de especialistas, a gasolina deve ficar 4% mais cara nas bombas, como essa que a gente vê agora. E o diesel, 3%. Para quem enche um tanque, por exemplo, de 50 litros, pagando a 2,80 a gasolina, vai gastar em torno de 140 reais. No primeiro momento, pode não parecer tanto, né? Mas, para quem anda muito, para quem roda bastante, como vendedores, taxistas, entre outros, né? Já vai fazer, sim, uma diferença substancial no final do mês. Vai desembolsar mais com certeza. Isso aí é normal, no Brasil é assim mesmo. Você roda muito aí? Geralmente, uns 1.500 km por mês. Aí, pesa no bolso no final do mês. Parece que é pouco, né? Mas, no bolso da gente, no final do mês, a gente sente a diferença.